Chegou o momento mais esperado. Tiago Aprigio está prontinho para mostrar todas as técnicas de aplico nos cabelos da nossa participante. Olha só. Olá, dona Lene. Tudo bom com você? Tudo bem? Preparada para hoje a nossa grande transformação? Preparada. Sério? Então me conta uma coisa. Como você acha que vai ficar cabeluda, já que você nunca ficou? Ah, só vai ficar bonita. Tá se imaginando assim já? Se olha, se imagina. Ainda não me imaginei. Fica no espelho. Quero ficar linda. Mexendo. Bom, vamos sentar aqui um pouquinho. Lene, conta uma coisa para mim. O que passou na sua cabeça para você descolorir esse cabelo quatro vezes? E em casa? Gente, dá uma olhada. Está vendo essa cor de cabelo aqui? Quem fez foi ela. Ela não foi no salão. E por isso que o cabelo ficou assim. Quebrou, né? Aí teve que cortar, né? Aí teve que cortar. O que aconteceu? Ficou super laranja, as pontas ficaram secas. Nossa, as pontas ficaram assim. E a cor foi ficando alaranjada. Alaranjada, em vez de ir para o loiro, ele vinha para o laranja. Não era mais fácil ter ido no salão? Então. Quando vocês quiserem mudar a cor do cabelo, fazer alguma mudança radical, procura um profissional. Isso aí é mais barato e é mais fácil. E me conta uma coisa. Você gosta de ser loira, né? Gosto, gosto muito. E você admira, acha bonito o cabelo de quem? Mais ou menos para a gente se basear. Eu gosto muito do cabelo da Indy de Guimarães. Acho lindo aquele tom, aquele volume. O volume eu garanto que eu vou te dar. Agora, loira, eu já não sei o que eu vou fazer. O que você vai fazer comigo? Bom, o que eu vou fazer com você vai ser uma surpresa. O seu sonho que era ficar cabeluda e com volume, isso eu prometo que eu vou fazer. Agora, a cor, eu acho que eu vou te mostrar só no final do programa, na hora da sua transformação e da revelação. Nossa. Pode ser? Pode. Bom, agora a Lene não vai saber o que eu vou fazer. Ela está de costas, não vai se olhar no espelho até a hora da grande transformação. Então, o que eu vou fazer nela hoje vai ser ao contrário do que a gente tem feito com as participantes. Em vez de cortar o cabelo dela, a gente vai alongar, que é para realizar o sonho. Só que o primeiro passo hoje vai ser a coloração. Então, eu vou tirá-la daqui e vou colocá-la direto para o lavatório. Eu vou arrumar essa besteirada que ela fez no cabelo, que a consequência foi ela ficar de cabelo curto e quase careca, né? Então, o primeiro passo é a cor. O segundo passo é o alongamento. Eu estou fazendo umas mechas no aplique da Lene. Para quê? Para... Eu não vou deixá-la loira, tá? Loira, loira, como ela quer. Ingrid Guimarães, enfim. Mas eu vou causar uns efeitos no aplique dela, para dar um brilho, uma nuance mais clara, para ela ficar feliz também. Não vou deixá-la loira porque o cabelo dela não aguenta. Porque se eu tiver que clarear o aplique, vou ter que clarear o cabelo dela também. E como ela já saturou o cabelo dela de produto químico, não vai ficar bacana. Então, a tintura vai ser só no aplique hoje. E isso só dá para a gente fazer porque esse aplique é de cabelo natural. Uma dúvida muito frequente é quando eu vou fazer a manutenção do Mega Hair e for tirar a colinha, se isso quebra meu cabelo. Gente, não. Isso é mito. Se você colocar e tirar no mesmo lugar, no mesmo profissional que é capacitado, ele tem os cuidados devidos para não quebrar seu cabelo, tá? Então, fiquem tranquila. Pode abusar do Mega, da extensão e não vai quebrar o seu cabelo. Leny, você deu trabalho, menina, esse cabelo deu muito trabalho. As pessoas lá de casa estão acompanhando, estão vendo mais ou menos, só que você não sabe como você está, né? Estou louca para ver o resultado. Eu também, estou ansiosa. Então, por isso, eu vou te deixar na mão do maquiador agora. Você vai fazer sua maquiagem, vai trocar de roupa e já já eu volto para finalizar o cabelo e fazer sua grande revelação. Porque o porteiro é novo, ele não me conhece. Tá cheio de suspeita pra desconfiar tu. Quem é o cão? Com letras douradas no papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Nossa, que garganta que tem esse bichinho, não? É só pumba. Pelo amor de Deus. Olha lá, tá doendo o ouvido. Tá doendo o ouvido, ó. Que lindo! Eu quero ver sua cara na hora que você se olhar naquele espelho. Porque realmente foi uma das transformações, assim... Lene, eu estou muito feliz de ter feito esse programa com você, sabia? Me fala uma coisa, faz quanto tempo que você está de cabelo curto? Curtinho, curtinho. Três meses. O que você acha? Seu marido vai gostar? Acho que ele vai adorar. Acho que ele vai adorar essa nova mulher. É, mas ele gosta de cabelão? Gosta. É? Gosta de cabelo comprido. Então eu acho que seu marido vai adorar. Ele vai ficar bem feliz e vai ter bastante festinha. Tchau, tchau.